Por que o amendoim é um fruto que nasce debaixo da terra? Ele não é igual aos outros, que nasce exposto ao lar. É um negócio de escondido. Por quê? Tem uma razão bem interessante, mas vamos entender. Quem mandou essa pergunta, inclusive, foi o Josias Magalhães. Vamos lá, vamos saber. O amendoim é um fruto que dá debaixo da terra porque a sua flor é uma leguminosa. Ou seja, ela tem um ovário subterrâneo. E o ovário é a parte da flor que contém os óvulos. Que são as estruturas que se desenvolvem em sementes. E no caso do amendoim, o ovário se desenvolve dentro do solo. E as sementes, que são amendoins, são formadas dentro dele. Tá, mas por que dentro do solo? Simplesmente isso é uma forma da planta se defender contra predadores. Contra aqueles animais que comem. Dentro do solo, ela consegue assim se reproduzir, crescer e ficar bem gostoso pra comer. Se tivesse feito um pouquinho acima do solo, seria muito fácil. Ninguém ia ver amendoim em nada, porque os animais comeriam tudo. Então, respondendo de forma direta, é uma forma, é uma tática protetora de defesa que essa planta tem desde que ela foi criada no início da criação humana. Quer dizer, bem antes da criação humana, né? Nós humanos viemos depois das vegetações, dos animais, das plantas, das águas, de tudo. É tudo.